Olá, sou o eletrotécnico Luciano Freitas, nesse tutorial irei esclarecer suas dúvidas sobre demanda de ponta e fora de ponta, e qual o impacto disso para os grandes consumidores de energia elétrica. Se é novo por aqui já deixa seu like e se inscreva no canal, e, bora pro vídeo! Consumo de energia elétrica tem muitas variações durante o dia, ocasionando picos e baixas de consumo. Mas o que isso interfere na produção da sua empresa? Neste vídeo irei falar sobre o horário ponta e o horário fora ponta. Antes de falar sobre as diferenças dos horários de consumo é preciso entender a diferença entre consumo e demanda. Entenda o que é demanda. Quando falamos sobre demanda estamos nos referindo à demanda de potência, que geralmente é medida em KW, kilowatt, ou MW, megawatt. A demanda é a potência necessária para para atender todas as cargas da unidade consumidora em um determinado período. Ela pode ser vista como a capacidade que o sistema elétrico deve suportar quando a carga máxima da unidade consumidora estiver acionada. Para calcular a demanda de uma unidade é feita uma média das potências contabilizadas em espaços de tempos de 15 em 15 minutos. Esse padrão é usado em todo o Brasil. Entenda o que é consumo. O consumo refere-se à quantidade, em kWh, kilowatt-hora, ou MWH, megawatt-hora, de energia utilizada em uma unidade consumidora. Diferente da demanda, o consumo é acumulado nos dias de uso. O valor da conta de energia é proporcional ao volume acumulado de energia consumida no mês. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre demanda e consumo, seguimos para o assunto principal, os postos tarifários fora ponta e ponta. O consumo de energia e demanda tem grandes variações durante o dia, conforme os hábitos e rotinas dos consumidores. Nos horários da madrugada o consumo costuma ser menor pois a maioria das pessoas está dormindo e os equipamentos de parte das indústrias estão desligados. Já pela manhã, o consumo tende a aumentar devido ao início do dia de trabalho. No final da tarde há um pico de consumo de energia já que a maioria das pessoas volta para casa e utiliza aparelhos eletrônicos, acende as luzes, liga o chuveiro elétrico e etc. Para definir a demanda e o consumo fora ponta e ponta são considerados estes períodos. São determinados horário ponta e fora ponta intervalos de horário com cobranças diferentes. Demanda e consumo ponta. É considerado o horário ponta um período de 3 horas consecutivas, normalmente das 18 horas às 21 horas excluindo sábados, domingos e feriados. Neste horário a tarifa de energia e a demanda chegam a ter preço triplicado quando comparados aos valores cobrados nas demais horas do dia. Este é o período de maior utilização de energia e de potência. O aumento da tarifa nesse horário tem como objetivo reduzir o pico e não sobrecarregar as linhas de transmissão. Dessa maneira não há necessidade de sobredimensionar a rede para atender exclusivamente este período do período de 3 horas. Demanda e consumo fora ponta. É o período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de ponta. O período considerado fora ponta pode variar conforme a concessionária e a depender das características de seu sistema elétrico. Geralmente o intervalo é das 0 horas 17 horas e 59 minutos e das 21 horas às 23 horas e 59 minutos. Consumidores que pertencem ao grupo A, alta tensão, precisam solicitar a concessionária o tipo de tarifa ouro sazonal que será necessário para suprir a sua demanda, conforme o seu planejamento de perfil de consumo. Os tipos de tarifa são Tarifa ouro sazonal verde, os valores de consumo podem ou não ser diferentes no horário fora ponta e no horário ponta, mas a demanda é apenas uma. Assim, será cobrado apenas pela demanda de energia do período fora ponta. Tarifa ouro sazonal azul, na tarifa azul há necessidade de contratação de duas demandas, podendo ser iguais ou não, uma para o horário fora ponta e a outra para o horário ponta. Desta maneira a cobrança será feita pelas duas demandas de maneira independente. Por todas essas diferenças de enquadramento e possibilidades de contratação é muito importante conhecer o perfil de consumo da sua empresa. Um perfil bem mapeado com um planejamento bem feito pode evitar com que os consumos e demanda aumentem nos horários de ponta, evitando tarifas maiores que podem chegar até três vezes a do horário fora ponta. Os consumidores do grupo A, alta tensão, que migram para o mercado livre de energia terão a cobrança pela distribuidora conforme as regras de ponta e fora ponta sob a demanda de potência. Já a energia no mercado livre de energia possui o mesmo valor independente do horário que será consumida. Essa é uma das grandes vantagens do mercado livre de energia quando comparado com o mercado cativo.